Esporte é sinônimo de saúde. Cada dia mais pessoas se tornam adeptas às atividades físicas. Uma pesquisa realizada pela Central Meirinlist apontou que o Brasil é o segundo país com maior número de academias no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Minas Gerais fica em segundo lugar no país. Em primeiro vem São Paulo. Em menos de dois anos, 60 lojas especializadas em artigos e equipamentos esportivos foram abertas em Divinópolis. A concorrência é grande, já que a demanda é alta. Então o jeito é inovar. Agora está vindo uma franquia que a gente está colocando ali também na lanchonete. Eu acredito que até o fim do mês já vai estar funcionando novamente. Temos lá lojas ali também de moda fitness, né? Então a gente está procurando inovar, né? Porque a gente sabe que o mercado é cruel, a concorrência é grande. Então a gente está procurando fazer uma coisa diferente do que se via aqui em Divinópolis. Essa fábrica de aparelhos esportivos está na cidade há sete anos. Eder diz que ao passar dos anos, o mercado vem evoluindo rapidamente. A tendência do mercado é crescer. Com as dificuldades normais do mercado, na minha área, tanto na parte de indústria, na parte também do comércio, que seria as academias, precisa evoluir mais ainda. E isso vem acontecendo. Vem colocando um trabalho já há mais tempo, né? Melhorando o trabalho, que antes não tinha a melhora. Com as faculdades, com os profissionais, muito bom que está saindo. Então é uma tendência sempre crescente. E para praticar exercícios, não basta uma roupa velha confortável como antigamente. Tem que estar na moda. Antigamente a gente tinha só o cóton e os algodões de todas as formas e tramas, né? E com a evolução da indústria teixo, voltada para essa coisa do bem-estar, da roupa, a gente também acompanhou essa evolução, né? Então aquilo que antes era aquela peça, vamos dizer assim, o algodão, você suava, ficava com aquele sinal de suor debaixo do braço. Ou mesmo a calça de cóton que você usava e na hora que tirava já dava aquele sinal do joelho, né? A indústria trecho evoluiu por esse culto ao corpo também, né? Não só o culto ao corpo, como essa coisa de escravidão da moda ou do corpo. Calças com estampas exclusivas, brilhantes, com cores fortes, decotes, vale de tudo para estar confortável, bonita e pronta para malhar. E as lojas fitness investem nessas exigências. Que fecharam as duas lojas da Leves, né? Americana. Não tem mais, as duas lojas, não, as duas fábricas, desculpa, né? Não tem mais essas fábricas de jeans nos Estados Unidos. E a tendência é como diminuiu o uso do jeans e está aumentando o uso das peças elásticas, né? Então, a gente está acompanhando isso tudo. Já era uma evolução que a gente já tinha visto, né? Mas que hoje, assim, no maior prazer, porque as pessoas hoje querem aquilo que dá conforto.